Olá, seja bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu portal diário de notícias. Bom, e o tema desse vídeo é dois direitos que todo idoso precisa saber, dois direitos que todo idoso precisa conhecer e você vai saber disso aqui no nosso canal. Se Liga na Notícia. Bom, seja bem-vindo, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão notícias, informações sobre os seus direitos e notícias do Brasil, é claro. Se inscreva no canal, ative o sininho rumo aos 150 mil inscritos, levando informações para a população brasileira. Bom, e você pode também já contribuir com o nosso canal, deixando o seu super joinha. Deixe o seu joinha, deixe o seu like e faça os seus comentários, ok? Bom, antes de nós trazermos essas duas informações, eu gostaria de pedir um favor para você. Você que, de repente, já conhece esses dois direitos que nós vamos trazer aqui para vocês, eu gostaria que você nos ajudasse a compartilhar e a divulgar esses dois direitos que são muito, 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 muito importantes para todos os idosos. É muito importante você nos ajudar a divulgar, porque nós temos observado situações, ainda mais agora na crise, que as pessoas deixam de exercer o seu direito. Direito garantido na Constituição Federal, direito garantido também no próprio estatuto do idoso. Então, a sociedade precisa ter mais conhecimento e mais acesso a essas informações. Então, com muito amor, eu gostaria de pedir para você, nos ajude a espalhar, a divulgar essas duas informações. Ainda que você já conheça, mas compartilhe com o familiar, com o amigo, grupo de Facebook, WhatsApp, para que a gente possa levar essas informações para muitas pessoas. Até porque, eu vou mostrar para você aqui, olha, já o primeiro direito, eu disse dois direitos, o primeiro direito e um direito que está sendo ofendido por muitos municípios, principalmente agora na crise. Muitos municípios não estão observando, muitas empresas não estão observando esse direito do idoso. Vamos lá. Primeira situação, olha, olha uma situação que aconteceu, e eu preciso compartilhar isso com você, tá, em um estado específico, mas que pode estar acontecendo também no seu estado. Defensoria, ajuíza a ação para garantir a gratuidade de ônibus para os idosos, após receber inúmeras reclamações de idosos que necessitam de transporte público para questões vitais, como consulta médica urgente, aquisição de alimentos, medicamentos. A defensoria pública do estado de Sergipe, mas lembrando, isso pode estar acontecendo também no seu estado, através do núcleo do consumidor, ingressou com a ação civil pública entre a ente face do município de Aracaju, para determinar a suspensão do decreto 6.140, a fim de restaure integralmente o direito à gratuidade tarifária no transporte público para pessoas idosas. Ele continua aqui, ó. O servidor público e diretor do núcleo, Orlando Sampaio, a defensoria pública enviou um ofício recomendando o município de Aracaju e solicitando que apresentasse justificativa técnica específica, dando estatística que indicasse a eficácia da suspensão da gratuidade. Olha, gente, não pode suspender essa gratuidade, até porque é um direito na Constituição e um direito no Estatuto do Idoso. Mas você vê que muitas pessoas, muitas empresas não observam esse direito. Daqui a pouco eu trago mais um, ó. Principalmente quanto ao prejuízo gerado para os idosos que precisam de transporte público. Caberia ao município a demonstração de que essa medida não estaria a prejudicar aqueles que continuam necessitando de transporte. E aqui ele traz a fundamentação, ó. Por que o idoso tem esse direito? Para o membro da Defensoria Pública, ou seja, o defensor público, está defendendo ali o idoso. O decreto municipal fere o direito preceituado na Carta Magna, ou seja, na Constituição, e o Estatuto do Idoso. O direito à gratuidade é garantido diretamente pela Constituição e também pelo artigo 39 do Estatuto do Idoso. Não pode, não pode, portanto, decreto municipal alheio a qualquer fundamentação técnica. Então, gente, é um direito garantido na Constituição, no Estatuto do Idoso. Então, observe isso, compartilhe. Se alguma empresa não está deixando o seu familiar, ainda mais nesse momento de crise, está cobrando a passagem desse idoso, você pode requerer o seu direito. Vamos para a segunda informação importante, o segundo direito, que todo idoso precisa conhecer. Medicamentos gratuitos. Não só gratuitos, mas como desconto. Cabe ao poder público fornecer ao idoso de maneira gratuita, aqui é gratuito. Medicamentos, especialmente aos de uso contínuo, como próteses, próteses, óteses e outros relativos a tratamento de habilitação e reabilitação, a fim de garantir a saúde. Mas são todos os medicamentos, se tem medicamentos que o aposentado ou idoso necessita e ele não tem realmente condições de comprar, nem com desconto, o poder público vai ter que honrar com essa medicação. E aqueles ainda que são de uso contínuo, próteses, óteses e outros relativos ao tratamento. Então, isso aqui é uma coisa muito delicada, porque alguns medicamentos, eles vão ter descontos em farmácias populares. Se o idoso não tem condições nem com como pagar esse medicamento, porque não tem uma aposentadoria, não tem absolutamente nada, nenhum recurso, nem seu familiar, o Estado será responsável. Aí vai ter que passar por um procedimento, fazer o cadastro único, de repente pedir um outro tipo de benefício, o BPC, enfim, tem outros direitos envolvendo aqui. Mas você precisa buscar e conhecer realmente esse direito de uma forma mais aprofundada. Mas é possível, sim. Já uma outra informação, o Ministério da Saúde subsidia ainda parte da compra das fraldas. Esse benefício está disponível, esses benefícios estão disponíveis na farmácia popular e nas farmácias privadas, conveniado ao programa. Para a compra, precisa apenas apresentar documento de identidade com foto, CPF, receita médica dentro do prazo. Então, gente, aqui mais um benefício nas farmácias populares. Fraldas com descontos, remédios com descontos, direto na farmácia popular. Agora, cuidado, circulou aí, às vezes acaba circulando uma mensagem via WhatsApp que esses produtos aqui são totalmente gratuitos. Cuidado, não são totalmente gratuitos. As fraldas, principalmente, tem um bom desconto. O restante, o governo subsidia. 10% vai pagar e 90% o governo irá subsidiar. Então, é importante você procurar a farmácia popular e lá eles vão te dar todas as informações, maiores esclarecimentos sobre esse direito de medicamentos e de fraldas. Todos os idosos devem ficar atentos aos seus direitos. Fico por aqui. Esses são os dois direitos que todo idoso precisa saber. Foi importante essa notícia para você. Gostaria que você compartilhasse, divulgasse e nos ajudasse aqui a levar essas informações. Eu vou deixar no link a descrição dos dois textos aqui, um da liberal.com.br e o outro da Infonet, para você poder ler na íntegra, porque aqui no site O Liberal tem outros direitos, vaga exclusiva, lazer e cultura. Tem outros direitos aqui que você pode, pensão alimentícia, isenção de IPTU, você pode estar realizando a leitura e entendendo mesmo vários direitos dos idosos. Um forte abraço, curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo.